... Caraca, rapaziada. Tamo caindo. Penitenciário. É o único lugar que eu conheço nesse mapa. Pra mim não existe outro lugar onde seja viável cair de início. Tem que cair aqui. Onde a treta come. Ai, meu Deus. Aí, o jogo não spawn nas armas. Ah, mamãe. O jogo não spawn nas armas. Caralho, vai me deixar maluco, filha da mãe. Ainda bem que eu não caio ninguém aqui. Olha, mano. Ai, caiu sim. Ai, caralho. Tu me deu uma facada, filha da puta. Mano do céu, mano. Que falta de respeito. Cara, me deu uma facada. Foi meu life todinho. Rapaziada, era... Eu ia gravar um vídeo ontem, né? Ia gravar um vídeo ontem quando chegasse o maluco aqui. Eu ia gravar... Ai, cara. Já era. Eu ia gravar um vídeo ontem quando eu chegasse da academia. Pra ficar um vídeo maneiro. Vocês sabem que eu chego naquele pique. Caraca, só que eu cheguei muito louco. Chegou o Venom aqui em casa. Eu fui, pá. Tomei o Venom, né? Que eu gosto desse pré-treino. Tomei o Venom, cara. Eu passei mal o dia inteiro. Ai, não deu pra gravar. Não deu nem pra jogar. Ai, eu falei. Meu Deus do céu. O que que eu vou fazer da minha vida agora? Quatro horas? Quatro horas da manhã eu tava andando pela casa ainda, louco. O pré-treino desgraçado, cara. Desgramado. Que maluco ali, ó. Poxa. Eu queria tanto que esse jogo aqui... Caraca, eu quero que tá bugadão. Achei que eu roubou uma kill free aqui. Queria tanto que esse jogo aqui ele tivesse a mesma engine do PUBG Mobile. Nossa. Ia ser lindo. Infelizmente esse ano não vai sair jogo mais nenhum, né, cara? Com esse Covid, crise mundial. Nenhuma empresa vai lançar. O Apex já foi dito que só ano que vem. Provavelmente por causa dessa crise aí, sabe? Não vai sair nada. Só ano que vem mesmo. Mas tô esperando muito o Warzone Mobile, o Apex. Nossa, cara. Tô esperando muito. Tô pronto pra ele já. Tô pronto. Mas, com todos esses problemas que a gente enfrentou, o jeito é esperar mesmo. Tamo aqui em squad aleatório mais uma vez. Oi? Oi? Ô caralho. Calma. Calma, moço. Que você já foi enterrado. Só falta... A sepultura. A catacumba. Rapaziada, a qualidade do vídeo tá meio abaixo. Porque eu tô gravando direto do iPad mesmo, tá ligado? Não tô botando nem na placa de captura. Tô gravando direto do iPad. Já era. Ah, minha Rus. Vocês sabem que a minha Rus é o inferno na Terra. É o próprio cão encarnado. Esse negócio de eleição tá chato. Eu só quero pegar... Eu só quero pegar a aniquiladora, velho. Pena que eu não tenho ela liberada no modo multiplayer. É a melhor especialista, cara. Na minha opinião, né? Eu já vou catando sempre... As munições do especialista pelo mapa. Pra eu poder... Oh, tem alguém rilando aqui, cara. Só que tem gente aqui pra baixo também. Surpreender esse maluco. Caraca, o mapinha gostoso de jogar. Ih, olha o DBSG nem lá. Voltou e tá matando. O mapinha gostoso, cara. Eu curti muito esse... Alcatraz. Curti muito, muito, muito. Eu jurava que era uma merda esse mapa, cara. Só que o mapa é muito sinistro. É só pra quem tem ódio no coração, moleque. Só pra quem tá com o coraçãozinho corrompido pela maldade. Porra, de novo, cara. De novo, cara. Tu vem aqui só pra morrer pra mim? Roubei aí. Olha o DBSG. De novo, cara. Meu Deus do céu. Vai dar pra tu não, filhão. Vai dar pra tu não. Vai dar pra tu não. Caraca, eu tô sozinho aqui, mas... Aqui já era. Vai dar pra tu também não. O cara tá rushando em mim. Calmou, Tekel. Calmou, caralho. De novo, velho. De novo. De novo, mano. Tu gosta, hein. Cadê? Falta mais um, pô. Olha o DBSG. Ele já voltou e já morreu de novo. O mapinha salgado. Uma adrenalinazinha shot aqui pra mim. Uma adrenalinazinha shot que eu vou aguardar um momento. Guardei o momento. Guardei o momento. Seu teammate foi matado. Caralho, cadê minha arma, porra? Ah, mentira que isso aconteceu, cara. Onde que eu toquei minha arma, galera? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Me arrumou isso. Que que... Que que eu fiz na minha vida, pá? Caraca, eu tô com um especialista podre. Tem que mudar isso aqui. Deixa eu recuar, cara. Que eu tô... Ai, filha da puta. Que eu tô sem arroz. Caraca, eu peguei muita kill aqui, hein, irmão. Ele não vai rushar. Ah lá, ele lá. Oi? Ei? Tá me vendo aqui, não, viado? Ele vai... Ele tá indo de pouquinho em pouquinho no loot do amigo... Ah, ele tá de sacanagem. Tu tá de lança-chan... Lança-granada. Deixa eu dar uma recuada aqui. Caraca, faz smoke pra cacete essa parada. Até que não é ruim, não. Olha o maluco, caiu ali, velho. Não sei o que que tu veio fazer aqui na preta, percebe? Não vai dar pra te levantar, não. Morre aí, depois tu volta. Porra, se eu tô com uma arma é foda, cara. Cadê minha SMG, velho? Dá cara, velho. Olha o medo. Isso é medo ou respeito? Isso é medo ou respeito? Tu acha que eu vou perder na trocação contigo aqui? No meu ponto forte, tu acha que eu vou perder? Tá... Estás enganado, cara. Quando tu enfrenta um maluco de extrema sagacidade... Não tem muito o que tu faz... Ai, tomei. Sabia que eu ia levar. Fora que eu não tenho uma arma de longa distância. Ah não, tem sim. Ah, mas não vai... Não vai dar dano lá. Vou acabar tomando uma caramelada aqui e vou ficar rendido. Eu tô sem... Adrenalina. Vamos ter que partir pro abraço. Vambora trabalhar. Ai, mano. O maluco tava de... Olha o dano que essa arma dá, irmão. Aniquiladora. Tomei-lhe uma. Acabou com meu shield. Mas agora eu vou pegar ela, filho. Ai... Caralho, como que eu errei, cara? Já era. Finalizando a bala. Tá, quer dizer que tu quer me marotar. É só você esperar o momento certo que tu vai tomar... Uma na testa. Uma pedrada. Conhece a pedrada? Assim, ó. Conhece a pedrada? Conhece a granadeira? Conhece a pedradeira? Conheceu. Conheceu. Conheceu a pedradeira. Ó o maluco ali. Olha lá, tu veio através da smoke, velho. Puta que... Que isso? Morreu não? Valeu, filha da puta. Roubou minha kill. Caraca, ele roubou minhas duas últimas kills, cara. Ia ser 30... Matematicamente, 30 kills. Porra, a parte ali de trás... Quando a gente ficou ali embaixo nas cabaninhas... Nossa, mano. Veio muita gente. Não deu nem pra levantar o maluco. Ele deve ter ficado puto. Mas faz parte. É isso aí, galera. Mais um videozinho de COD Mobile. Não esquece de passar lá no meu segundo canal, onde eu tô postando highlights, né? De COD Mobile. Passa lá pra dar uma conferida. Valeu.